Oi meus amores, uma tiquinha bem rápida aqui pra vocês, tá? Eu tava aqui apanhando, gente, porque, olha pra vocês verem, eu preciso centralizar isso aqui, né? E tava assim, e sempre ficava assim, todo espaçamento que eu der, tava, movimentava esse tampo, né? Mesmo quando eu ia com a setinha, não ficava onde eu queria, ou ia de mais, ou ia de menos, tá bom? Aí o que vocês fazem nesse caso aqui? Vocês vão vir aqui, olha, em configuração de página, tá bom? De janela aqui, configuração da página, vocês vão vir aqui, olha, em configuração de grades, tá? Aqui, olha, em configuração de grades, onde vocês vão mexer? No espaçamento aqui, ó, tá? Aí vocês colocam aqui o tanto de espaçamento que vocês gostam Eu gosto de deixar aqui no mínimo, tá? No 0,10, pra ficar bem bacana pra mim conseguir mexer do jeitinho que eu quero, tá? Aqui, olha, agora vou conseguir com o teclado e mexer só um tiquinho, tá bom? Ou vocês podem colocar lá o tanto que vocês quiserem, tá bom? Que aí aqui também eu consigo movimentar e deixar onde eu quero Tá bom? Então essa aí foi a nossa tiquinha de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!